Ali parece que tem muita coisa. Isso aí, gente. Vamos ver, né? Vamos, tatinha parada, gente. Vamos compartilhando. Recebe sorte aí pra nós. Isso aí. Vamos ver o que tem. O que é isso daqui? Ai, gente, não sei. Tem uma vassorona aqui. Tem um... Não compensa, né, amor? Tá ruim. É um fornozinho, gente. Isso aqui, olha. Esse é o varal. O varal de varanda. Tá desencaixado ali. Olha o forninho, gente. Olha o forninho. Tá vendo, viu? Aham. E tem um gadozinho de cozinhar em cima também. Tirar o fio também. Não adianta você tirar o fio. E aqui é um... Um basquetezinho pra você ter uma rodinha. Pra você puxar as coisas. Isso daqui é um vaso, né? Pra planta. Vamos lá do outro lado da rua, amor. Olha, tô vendo uma cama ali, olha. Cama de solteiro. Essa cama tá mudando, né? Olha que bonita, gente. Essa cama de solteiro aqui. Um pedaço da cama, né? Linda, né? Agora a outra parte dela tá ali, ó. E aqui tem muita mistura, gente. Um pedacinho de um carpete ali, ó. É. Tem edredom aqui, olha. Edredom. Tá sujo, gente. Isso aqui não tá acontecendo, ó. Não tá parecendo que tá sujo, não? Tá, tá, não. Tá, não, aqui, ó. Edredom. Coxa, né? Isso aqui é uma coxa. Gente. Beijo. Esse azulzinho. Pega esse azulzinho aí. Pronha. É a pronha. Esse azulzinho. Isso é morse. Morse. Esse pelo morse. Olha se tá escrito morse aqui. Caríssimo. Fumoso. Morré. Nós vamos levar esse aqui. Gente, isso aqui é caríssimo. Morré. É um pelo de um animal super caro. Pronha aí, ó, gente. Pronha, olha. Pronha. Roupa de cama, né? Muita fronha. Não, não. Não, não. Não, não. Tá brincadeira, olha. Pronha. Só fronha, gente. Pronha com babado. Olha aí, gente. Mas tá mofado. Ah, mofado. Mofou, gente. Mofou. Porque deixaram assim de qualquer lado. De jeito, né? Esse aqui morrer, gente. Veja, esse aqui é caríssimo. Eu vou te mostrar. Olha só, gente. A garimpagem aqui vai ser boa, hein? Hum, espelho. Sofá, pessoal, de couro. Sofá completo. É, academia aqui, olha. Calma, beijo. Espera aí que eu vou olhar aqui devagarzinho. Vamos aqui. Vamos mostrar tudo aqui primeiro. Gente, esse aqui é de mármore, olha. E são uns nichos de mármore. Tá vendo? Dá pra ver. De mármore. Esse pelhão aqui, ó. Os dois sofás ali. E aqui nós temos o quê? Livros. Isso aqui coloca fotografia. Nossa, gente. Tem até fotografia aqui. Abre aqui, amor. Nossa, pessoal, pessoal. O pessoal joga o negócio, tá com fotografia no lixo. É. Olha esse paninho. Ai, que bonitinho. Olha, olha, até com... O selo. O selo. Olha ali, gente. Tá até com preço. Isso é um bichinho. É um saquinho. É pra colocar... Sei lá. Acho que é pra colocar na árvore de Natal com balinha pra criança. Olha aqui. Olha que bonitinho. Tá Páscoa. É um outro bichinho aqui. É Natal. É Natal mesmo. Olha aqui. Ai, que bonitinho. Vira pra cá a carinha da bichinha. Olha só. É manjinho. É. Nossa, que lindo, gente. Tem mais bichinho? Não tem não. Acabou. Olha que pessoa. Uma cama. Olha como ele se espelha. Olha o bichinho daqui pra lá. Olha. Isso aqui é uma penteadeira, gente. Olha. Penteadeira. Com espelho e com tudo. Olha aqui. Gente, vocês vão adorar. Pega lá o carro, meu. Viu? Corre lá. Gente, tudo louça, gente. Olha aqui. Gente, olha a tua caixa ali. Ai, beijo. Vai buscar o carro. Vai buscar o carro, gente. Ele vai buscar o carro. Ai, gente. Olha só. Essa. A cama de casal aqui. Olha os coisas aqui. Olha só, pessoal. Uma estante aqui. Olha. Ah, não, gente. Olha as gavetas ali. Olha o tanto de vasilha. Pessoal, vocês vão... Meu Deus. Olha que tanto de vasilha, gente. Nossa. Vamos fazer a festa aqui, gente. Olha o tanto de louça. Nossa. Olha o tanto de louça. Celso. Foi lá buscar o carro. Não tem como. Olha aqui, gente. Olha essa. Olha só, pessoal. Eu tava no shopping ontem. Vocês viram o vídeo. Olha aqui. Mesma marca daquele shopping. Maxwell. Isso aqui, gente. Ah, isso aqui é super... Super bom. Parece que é de louça. Olha só. Muitos pratos. Olha essas bachelas aqui. Ainda bem que o Elson veio. Que aí ele vai lá buscar o carro. Nós vamos colocar isso tudo no carro. Olha ali. Olha essa xícara. Que linda. Duas xícaras dessa transparente, né? Esses aqui, ó. Pra comer cereal de manhã. O macarrão ou sopa. Olha essa daqui, gente. Tá na caixinha. Olha só. Olha essa xícara aqui, olha. Olha só, gente. Esse pote. Parece que nunca foi usado. Pessoal, vou mostrar dentro pra vocês. Esse pote. De chá. Olha dentro. Nunca foi usado, gente. Olha lá. Olha esse daqui, gente. Que coisa mais linda. Perfeitinho, pessoal. Novinho. Aí nós temos a amiga que tá montando apartamento. Aí, olha. Eu vou levar tudo pra eles. Olha aqui, ó, gente. De inox. Esse aqui eu tô precisando de um. O meu quebrou a alça. Olha só. Esse aqui pra ferver um pouquinho de leite, né? Um chá. Um chá. Esse aqui vai ficar pra mim, gente. Mas o resto eu vou doar porque tem muita louça. Uma garrafa térmica aqui, ó. Uma garrafa num copo térmico. Olha só. Gente, gente. Que legal, pessoal. Essa já chegou com o carro aqui. Tá chegando ali, ó. E nós vamos levar isso tudo. Olha aqui que lindinho, gente. Esse aqui eu acho que é mais enfeite, né? Mais bichinho aqui, olha. Tudo bonitinho, gente. Olha que gracinha. Esse aqui são as gavetas do móvel. Tá aqui. Olha o negócio até com etiqueta, pessoal. Feito na Lanca, França. Olha só. Muito legal, né, gente? Isso aqui é uma sopeira. Olha a sopeira. Não é muito legal, gente? Não é muito legal? Olha aqui, ó. Olha este vaso daqui. Olha esse pote aqui, ó. Tudo. Olha isso aí. Essa caixa. Pode ir levando essa caixa. Olha aqui, gente. Esse bule aqui, ó. Aí você tá levando tudo, gente. Tem que puxar pra cá. É porque tá ventando. Tá virando pra cá. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é tudo coisa boa. Olha aqui no chão. Então. Olha esses xícaras, gente. Muita louça boa, gente. O que você acha? Olha essa cadeira. Que linda essa cadeira. Olha só. Linda demais. Gente, olha só. Eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Olha o conjuntinho, beijou. Aí, meninas. Vocês que curtiram. Olha aqui, olha. Nossa, que linda essa daqui, ó. O que é? Isso aqui tá na caixa ainda, ó. O que é, Fih? Isso é uma... Tá na caixa. Tá na caixa. É um copo. É um termo. É um copo pra... Olha aqui, gente. Na caixa, gente. Olha aqui. Olha, selado. Seladinho. Olha o selo aqui. Olha, gente. Amei essa xícara. Você não gostou não, amor? Olha aqui. Olha. Gente, olha isso daqui, gente. Gente, olha aqui. Tá com selo. Vi. Amor, esse aqui tá com selo ainda. Olha aqui. Não, tem mais. Esse aqui também? Olha aqui, gente. Tem mais selo ainda. O que ele leva, amor? Vamos levar tudo, né? Tá bom. Então a gente vai colocar no carro. Dá pena deixar os olhos pro lixo, né? Podia levar pro solvete e árvore, né? Ó, acabou também. Não tem um bloco que eu quero, já voltou. Aí o Elsa vai colocar ali. E eu vou garimpar um lixo ali na frente. Ele vai colocando ali, ó. O carro já tá lotado, já, gente. Deixa ele aí. Olha aqui, meus amores. Trouxe aqui em casa, né? Encontrei essas duas tudo aqui, gente. Nessa sacola aqui, ó. Trouxe porque eu fiquei com pena de deixar pra ser tudo destruído. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem. E já vou levar pra doação, pessoal. Olha só. Doação, porque é uma pena, né? E tudo pro lixo, gente. Olha só. Muita coisa, né? Vou mostrar pra vocês. E vou levar pra doação direto. Então, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês verem. Tá sujinho, né? É de poeira, né? Fica ali dentro da bolsa. Então, olha só, gente. Tem vários pratinhos, vários pires. Tem... E xícaras. Olha só. Aqui são... Eu coloquei esse conjuntinho aqui pra mostrar. Mas são completos aqui, olha. Opa. Completos aqui são... Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco dessa aqui, completinho, gente. Cinco xícaras dessa, completas. Tenho mais três dessas aqui, brancas. Mais três, seis. Não tenho os pires brancos, mas não tem problema. Esses verdinhos aqui, que são lindos, gente. Tá novinho. Novinho mesmo, gente. Não é assim. Parece que não foi usado, sabe? Não tem arranhado, não tem nada. Olha só. Três dessas daqui, ó. Completo. Tem aquela xícara separada ali com aquele pires. E vários outros pires avulso. Mas, nossa, pessoal. Eu fiquei com muita pena, né? E vou voltar aqui pra sacolinha. Ainda vem um cavalinho aqui, ó. Na sacolinha. É um unicórnio. E vou voltar. E eu, mas meu esposo, vamos lá levar pra doar agora. Com outras coisas que nós temos pra doar. Tá bom? Então, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau.